Passei por aqui I Can Buy, novo filme da Netflix com direção do Babac Avery e elenco formado por Ruben Ville, George McKay, Anthony Ako e Kelly MacDonald. O filme conta a história de dois jovens que invadem as casas das pessoas ricas e deixam nas paredes dessas casas os dizeres I Can Buy, passei por aqui, como uma forma de protesto, já que essas pessoas ricas se beneficiam do sistema em cima das pessoas pobres. Só que ao invadir uma casa de um homem rico, que aparentemente é uma pessoa boa, um juiz que ajuda imigrantes, eles acabam descobrindo algo obscuro e suas vidas correm perigo. Antes de fazer minha crítica sobre esse filme, aconselho assistir primeiro o filme e depois ouvir a crítica ou pesquisar, ver o trailer. Afinal de contas, o filme é de suspense e para que o suspense possa ser alimentado, possa fazer sentido ou a experiência dentro do filme possa ser interessante, é melhor não ouvir nenhuma informação e ir completamente às cegas. Bem, e é claro, a partir de agora vai ter spoiler, então se você não quer ouvir spoiler, é melhor sair. Bom, então esses dois jovens, o Faisal e o Toby, eles são dois jovens que lutam contra o sistema, eles têm opiniões próprias e buscam quebrar todo esse sistema no qual eles acham que é corrupto. Toby, ele mora junto com a sua mãe, o pai não aparece no filme, eu não lembro ao certo o que acontece com o pai. Já o Faisal, ele já foi preso, ele mora com a namorada, o namorado está prestes a ter o filho, ele busca mudar a sua vida. Ao descobrir que existe uma casa de um juiz, um juiz bom que ajuda os imigrantes, só que Toby acredita que tudo isso é só fachada, ele invade essa casa para deixar o seu protesto, mas acaba descobrindo algo obscuro sobre esse juiz, acaba descobrindo que existe uma pessoa lá dentro, uma pessoa que está em cativeiro por esse juiz, só que agora o Toby, ele tem um dilema, ele tem algo completamente complicado para decidir. Ele invadiu, ele cometeu um crime, invadiu a casa de uma pessoa, de um juiz muito importante, no qual a mídia fala muito bem dele, já que ele é uma pessoa muito influente, uma pessoa muito boa por ajudar, por ajudar minorias, por ajudar pessoas que são necessitadas, só que ele acaba descobrindo que há alguém lá dentro, mantido em cativeiro. E como resolver isso? Ele simplesmente deixa para lá, ou ele chama a polícia, só como ele vai falar para a polícia que tem alguém lá dentro sendo que ele invadiu, ele não foi convidado a entrar, enfim, é algo que no começo acaba sendo interessante. E aí o filme basicamente gira em torno de salvar essa pessoa que está lá, entre outros problemas, entre outras circunstâncias. Bem, primeiro, é um filme bem interessante, o filme tinha uma premissa que eu gostei, o argumento do filme é interessante, só que é um desastre por completo. Por que para mim é um desastre? Primeiro, é um filme que não tem um protagonista, são vários protagonistas em diversos momentos do filme. Em alguns momentos nós temos o Tobe como protagonista, o personagem do George McKay. Em outros momentos, a mãe do Tobe, ela assume o protagonismo, a Lizzie, que é uma psicóloga e os dois, Tobe e a Lizzie, o Tobe e a sua mãe vivem em diversos problemas, eles não se entendem. A mãe dele aconselha, ela ouve, é terapeuta, psicóloga, ouve vários jovens, e o Tobe já não conversa com ela, ela não consegue ter uma amizade, uma parceria com o seu próprio filho, enquanto ela ajuda os outros, ela não consegue ajudar o seu filho, no qual ela acredita que ele precisa de ajuda, enquanto que o Tobe, ele vê que ele tem toda essa mentalidade, toda essa ideologia, para ele estão com os olhos abertos, e a sua própria mãe segue o próprio sistema, está trabalhando de acordo com o próprio sistema, no qual revolta muito ele, e os dois se afastam cada vez mais. Em outros momentos, o amigo, o Faizel, ele acaba ganhando o protagonismo, ele que mora junto com a sua namorada, ele já foi preso, a namorada está grávida, foi expulsa da casa, e ele agora precisa ser não só um homem, mas um pai, precisa ser um namorado, um marido, então ele está formando uma família, precisa sair do meio do crime, sair dessa vida de vandalismo e tudo mais, há uma certa transformação na vida dele. Em outros momentos, nós temos o protagonismo, o Hector Blake, que é o juiz, o personagem do Ruben Neville, ele acaba assumindo, em algum momento, esse protagonismo, então uma das falhas muito grandes do filme, é esses diversos protagonistas que vão alterando durante a narrativa, durante a história. E por qual motivo é isso? Primeiro, nós temos o Tobe, ele acaba invadindo uma casa, tem todo o dilema, os avisos aos policiais, depois ele descobre que a polícia é amiga do juiz, tem uma certa amizade, e o juiz conseguiu se esquivar, sair ali pela culatra, só que ele vai e faz um plano para poder salvar a pessoa que está lá dentro, mas ele acaba sendo preso, foi pego. E aí o protagonismo muda para a mãe, a mãe tentando procurar onde está o seu filho, onde está ele, o que aconteceu com ele e tudo mais, faz todas as investigações, tudo mais e tals, daqui a pouco ela também acaba sendo presa, ao invés de salvar o filho, ela acabou sendo presa. Em outro momento, que é talvez o mais interessante, que talvez tenha se conseguido o aproveitamento melhor de ator, questão de atuação, questão de personagem, roteiro, é o próprio juiz que, em todos os problemas de todos os personagens, ele conseguiu se sobressair um pouco mais, que ele é um juiz que tem um passado complicado, graças ao pai dele, há um certo reflexo do pai dele com ele, tanto pela importância que o pai dele foi, e pela cobrança da importância dele nas aparências, e que no obscuro, no íntimo, no familiar, o pai dele foi uma pessoa no qual ele odeia tanto, odiou bastante pelo que o pai dele fez com a mãe, por largar a mãe, por ficar com o homem, com o garoto, e isso incentivou o vilão, o juiz, a cometer esses assassinatos. Por mais que esse personagem seja redondinho, não seja completamente desenvolvido, é o que mais conseguiu se desenvolver nessa trama bem complicada, e no momento que o ator Rui Bonneville está em cena, ele consegue transparecer isso, ele consegue convencer os jovens a ir para casa dele, começar a conversar e tudo mais, de uma hora para outra, ele já tem um ar obscuro, ele tem umas segundas intenções, o que parece que é apenas um fetiche, o que parece que seria apenas um laço amoroso, seria apenas uma atração física amorosa, acaba se transformando em algo completamente obscuro, e o Rui Bonneville consegue trazer essa pequena nuance, sem precisar tanto da fala, e ainda mais com a fala, consegue acentuar um pouco mais isso. Claro que o personagem também tem seus problemas, mas é o que mais se sobressai dentro dessa narrativa, o passado obscuro graças ao pai, e no qual ele odeia bastante, com isso influenciou a ele cometer essas atrocidades no presente, como é, prender os jovens que são imigrantes, que estão ilegais no país, e faz essa coisa obscura. E por fim, o Faísio vai e assume a última parte do protagonismo, tentando encontrar o Toby, a mãe do Toby, enquanto invade a casa do juiz, enfim, é problemático. Outra questão que o filme tem muito problema é a questão do tempo. Por exemplo, o próprio roteiro estipula o tempo, ele trata o tempo muito importante para dentro da narrativa, só que da mesma forma que ele coloca o tempo como algo importante, ele esquece que isso influencia muito a narrativa, e ele perde completamente a noção do tempo dentro do filme. Estou enrolando, então deixa eu tentar falar melhor. O Toby entra na casa, coloca o alarme para despertar daqui 15 minutos, enquanto o juiz acabou de sair, vai lá, vai para o treino dele lá, está todo suado, já está exausto, volta e entra na casa e dá os 15 minutos, enquanto o cara entra na casa e faz todo o esquema, encontra o quartinho, encontra o cara lá, e se passa esses 15 minutos. O filme, ele coloca a questão do tempo como algo importante, só que não aproveita muito bem isso e estraga completamente a história. Por mais que a questão de montagem é importante, como o diretor, o roteiro e o roteirista colocaram a questão do tempo importante, sinalizou a questão do tempo, então isso prejudica a criação de tensão, a criação mesmo da própria narrativa. Outra questão, a própria namorada, ela está grávida, acabou de descobrir a gravidez, não fala quantos meses ela está, desculpa, não fala quantos meses ela está, mas toda a trama do Toby entrar na casa, do Toby ter ficado preso, depois a mãe começar as investigações, ficar presa lá dentro, depois até do Faís e atrás dos dois, tudo isso é o tempo dela ter o bebê, só que o filme não dá a impressão de que se passaram um ano, de que passaram nove meses, oito, sete, seis, cinco, não dá essa impressão, parece a montagem do filme, parece que foram apenas semanas, dias, talvez um mês, dois meses, e não de que passaram todo esse tempo. Então a questão de que o roteiro utiliza, coloca o tempo nesse filme, como um próprio personagem, só que eles não souberam utilizar, e quando a história vai avançando e esses sinais acabam aparecendo, isso estraga completamente a atenção, estraga completamente a imersão dentro da história. Então, esses são os dois casos que eu achei muito importantes que precisam ser mencionados. O diretor também utiliza alguns momentos completamente necessários e utiliza uma computação gráfica, uma cena em chroma key que não dá para entender por qual motivo que precisou dessa cena, do Faizel indo na casa do juiz, e é nítido que ele é o chroma key, é nítido que é a computação gráfica para pegar uma chave, não precisava daquela cena, da própria direção também, enfim, com o posicionamento da câmera, tinha um bom argumento, tinha uma boa história, mas foi bem atrapalhado em toda essa execução dos personagens, com diversos protagonistas dentro de uma mesma história, com a questão do próprio tempo, dos próprios odeios dos personagens, dos desenvolvimentos dos personagens, e acabou sendo um filme um filme mais ou menos para menos, está mais para menos, só que me agradou mesmo a premissa que era bem interessante. Bom, desculpa novamente. Bom, eu achei esse filme semana passada, eu estou com essa crítica há uma semana praticamente, como vocês podem ver, eu estou tossindo que nem um cachorro, estou lotado, eu tenho várias críticas para gravar, mas fiquei mal esses dias e não consegui fazer, peço desculpas aí para vocês, mas pelo menos eu estou conseguindo cobrir, ver ali o festival de Veneza, tirar alguns red carpet, algumas conferências, espero que vocês estejam curtindo, não se esqueça também de curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar esse canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer, e é isso pessoal, fico por aqui, muito obrigado, até a próxima, tchau!